Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar pra vocês sobre o coronavírus, a engenharia clínica e a desinfecção de máscaras PFF2, como a gente trata aqui no Brasil. Antes de começar, eu quero falar que máscara EPFF2 N95, você precisa de checar a eficiência de filtragem e também a perda de carga que ela impõe ao fluxo inspiratório e expiratório. Bom, a história é a seguinte, todo mundo está procurando um plano B e eu tenho um irmão, que é o Thales Rogério, que foi o fundador da engenharia clínica limitada junto comigo em 1991 e a gente foi trabalhando em engenharia clínica e chegou num momento, o Thales começou a gostar muito mais de processo de esterilização, de termodinâmica aplicada, enfim, e foi se desenvolvendo nessa área até que nós criamos uma outra empresa chamada Farma Limitada, que hoje é um laboratório de calibração e presta serviço de manutenção para a indústria farmacêutica, para hospitais de maneira geral e tem um laboratório de calibração com vários padrões e eu acabei pedindo emprestado alguns padrões dele. Mas como a gente gosta de conversar bastante sobre engenharia em geral, engenharia clínica em particular, no meu caso, eu liguei para ele e perguntei, Thales, qual que é o seu plano B para falta de EPI, equipamento de proteção individual. E o Thales falou o seguinte, a gente discutiu algumas coisas que a gente já considera como válidas e ele me ligou ontem e falou, Lúcio, dá uma passadinha aqui em casa que eu quero te mostrar uma coisa. Então eu fui lá e gravei um vídeo sobre a sugestão que nós estamos fazendo para vocês pensarem, não é uma recomendação. Lembro que o SESMIT cuida do trabalhador, a CCH cuida do paciente e a organização como um todo é que tem que definir os processos que vão ser utilizados para o bem-estar dos trabalhadores e para o bem-estar dos seus clientes, dos pacientes, dos médicos em geral, enfermeiros e todos os profissionais da assistência. Então é o seguinte, eu vou propor que vocês assistam esse vídeo, vai ter uma parte da experiência que a gente fez e no final vai ter algumas continhas para vocês poderem ponderar com a gente, entender um pouquinho melhor do que a gente está falando. Vamos lá então? Pessoal, esse aqui é um teste microbiológico que a gente vai usar no experimento, não é para passar, não vai passar. Esse aqui é para vapor, ele vai avaliar, ele serve para avaliar a remoção de ar, que é a autoclave, a capacidade da autoclave de remover o ar de dentro da câmara e também se vai ocorrer alguma mortalidade ou não. Então nós vamos deixar um fora e um dentro. Então não deve passar. Então aqui os materiais que a gente vai usar é uma panela, está certo? De aço inox, tem uma basezinha aqui de cobre revestido. Isso aqui é um apoio de prato, simples, vamos colocar ele aqui. Vamos colocar um indicador aqui dentro, que não deve passar, como a gente comentou. Vamos colocar o integrador aqui. E nós estamos usando uma máscara com válvula, está certo? Ela não é indicada para o caso do coronavírus, mas a gente quer ver aqui o material, se ele vai aguentar a temperatura, o que vai acontecer. Então nós temos aqui essa máscara do fabricante, está uma PFF2S com válvula. Depois eu vejo mais os dados aqui do certificado de aprovação. Estamos usando esse multímetro, um multímetro com um termopar. Então é essa que vai ser a experiência. Nós vamos elevar a temperatura até 97 graus aproximadamente, considerando a pressão atmosférica de hoje aqui em São Paulo, em média. E nós vamos usar aqui o multímetro para medir a variação de temperatura. Vamos para tentar definir aqui o pior caso, que seria o sensor entre as duas faces internas da máscara. E aí... Vamos posicionar a bichinha aqui em cima. Opa! E está preparado aqui para começar a experiência. Vamos programar. Depois que atingir a temperatura de ebulição, aí a gente programa o tempo que o fogo vai ficar aberto aqui no cronômetro, e aí a gente acompanha a variação de temperatura. Está lá em cima. Aqui, temperatura 33. Já está a água um pouquinho quente. E vamos acompanhar agora. Como vocês podem ver, o indicador não mudou de cor. E a gente vai levar esse indicador para a cultura agora. Então, a máscara aqui, a válvula, ela está íntegra. A gente vai testar aqui na face, sem querer esfriar. Mas teve uma condensação de umidade. E essa umidade, com certeza, ajudou a transferir o calor para o que quer que seja que esteja dentro da máscara, do tecido da máscara. A parte interna. Depois que esfriar, a gente vai experimentar. Vocês estão vendo que ela está... Tem a impedância, né? Ou a resistência ao fluxo funciona. Tá? E aí, pessoal? O que vocês acharam? É confiável? Não é confiável? Dá para garantir alguma coisa? Será? E se um profissional de assistência, um profissional de CME, te perguntasse sobre isso? O que você ia falar? O que você ia comentar? Bom, para ajudar vocês a pensarem um pouco mais e tirarem suas próprias conclusões, vamos fazer algumas continhas agora e chegar a alguns números que são muito importantes para a gente entender o que a gente está fazendo e poder contribuir nessa situação. Bom, antes da gente começar a fazer umas continhas aqui, é importante reforçar uma coisa. Os profissionais de engenharia clínica, eles precisam de ter conhecimentos sólidos, né? Procurar desenvolver ao longo da carreira, consolidar os conhecimentos, porque engenharia clínica não é só gestão. Quem pensa que engenharia clínica é só gestão, está um pouco equivocado, é melhor rever os conceitos. A gente faz uma série de contas no dia a dia, rapidinho, por exemplo, cálculo de corrente, calcular uma queda de tensão, enfim, calcular o número de renovações de ar, como a gente está tendo que fazer agora na questão de climatização. E por isso é importante aqui a gente aproveitar esse momento de que nós vamos fazer esse exercício para poder mostrar a importância da gente não abandonar a física, não abandonar as matemáticas, que isso faz muita diferença no exercício da nossa profissão. Então, assim, para a gente fazer as contas, a gente precisa de ter algumas premissas. Eu vou colocar duas aqui. A primeira delas é que existe um padrão para a desinfecção térmica. Assim como a gente tem um padrão para a esterilização a vapor, né, que é 121 graus a 30 minutos, era isso que a gente praticava no passado. Depois o pessoal foi aprendendo mais, incorporando conhecimentos de novas áreas e hoje nós fazemos uma esterilização de 134 graus por 15 minutos, que é basicamente o que a gente tem adotado na maioria dos hospitais do Brasil. Então é importante vocês saberem que existe um padrão para a desinfecção térmica. Para eu considerar um artigo hospitalar desinfetado termicamente, o padrão que eu vou usar aqui, vocês precisam de conhecer esse padrão, procurar os documentos, já dou uma dica aqui, tem um site muito legal que se chama Nassi CME, tem muito mais. Então o padrão de desinfecção térmica hoje, que eu vou usar aqui nesse exemplo, é temperatura 80 graus Celsius e tempo 10 minutos. Então, se eu submeter o artigo hospitalar, a temperatura de 80 graus Celsius por um tempo de 10 minutos, eu digo que esse material está termicamente desinfetado, ok? A segunda premissa é que a temperatura do processo é constante. Então, como vocês viram ali no caso da panela fervendo, depois que atingiu a temperatura, que ali a gente atingiu 96 graus, tem o erro da calibração do instrumento, então a gente teve que acrescentar 1,9 graus, então a gente vai admitir que durante esses 3 minutos de exposição, a temperatura permaneceu constante. Então, o que nós já sabemos? Nós sabemos que o padrão de desinfecção térmica é 80 graus por 10 minutos e agora a gente precisa de lembrar do conceito de letalidade. Eu sei que não é muito comum, mas é importante reforçar que o pessoal de engenharia clínica estude um pouco mais a esterilização e tenha uma familiaridade maior com esses termos. Então, a letalidade é expressa da seguinte forma, a letalidade é igual a 10 elevado à temperatura do processo menos a temperatura de referência dividida pelo valor Z. Então, aqui no caso do nosso exemplo, a temperatura de referência é 80 graus, a temperatura do processo, como a gente viu, é 76 graus mais 1,9 e aí vem esse valor Z. O que é o valor Z? O valor Z é a quantidade de calor a ser fornecida a mais para reduzir o tempo do processo em 10 vezes. Então, assim, importante, tem definições mais rigorosas, mas a gente precisa de flexibilizar um pouco aqui para facilitar o entendimento. Então, o valor Z, a unidade de medida dele é em graus Celsius, a unidade de temperatura. Então, ele vai me dizer o seguinte, se eu aumentar a quantidade de calor que eu ofereço no processo, eu posso diminuir o tempo do processo? Foi o que a gente fez na esterilização a vapor. A gente usava 121 graus 30 minutos, passamos para 134 graus 15 minutos e houve uma equivalência entre o resultado dos dois processos. O valor Z, como eu disse, ele é medido em graus Celsius, né? E, para efeito aqui do nosso exemplo, e é o que muito se adota, nós vamos adotar o valor Z como sendo 10 graus Celsius. Se a gente fizer uma análise dimensional da equação de cima, a gente vai ver que a letalidade é um valor adimensional, porque eu tenho temperatura dividido por temperatura, vai dar 1, né? 10 elevado a 1 é 10, então é um número adimensional. Agora nós vamos calcular a letalidade do ciclo. Então, a gente tem que a temperatura do processo é 95 graus, que a gente mediu mais 1,9 graus do erro, então era 96,9 graus Celsius, também temos a temperatura de referência, que é 80 graus Celsius, e o tempo de referência, 10 minutos. Então, agora nós vamos aplicar na equação e vamos calcular a letalidade do ciclo. Temperatura do processo menos a temperatura de referência dividido por Z, que a gente já comentou. Então, eu vou ter 96,9 menos 80, dividido por 10, que é o valor Z. Isso vai me levar 10 elevado a 16,9 por 10, que é igual a 10 a 1,69. E isso vai levar a gente para um valor de letalidade igual a 48,9778. E mais alguma coisa. O que significa a letalidade 48,9? Significa que, se eu elevar a temperatura de referência de 80 para 90, eu vou ter o ciclo 48,9 vezes mais letal que o ciclo de referência. Então, a letalidade permite a gente identificar, medir, avaliar o quão letal é o ciclo que você está desenhando para acabar inativando um grupo de micro-organismos ou outro. Então, aproveitando que a gente chegou até aqui, eu vou introduzir para vocês o conceito de valor a zero, ou que eu vou chamar aqui de tempo equivalente. Ele vai permitir que eu compare o ciclo que eu desenhei, 97,9 graus, com o ciclo de referência, que é 80 graus por 10 minutos. Então, a gente usou 97 em 3 minutos e a referência 80 graus por 10 minutos. Quem pensou que nunca mais ia encontrar como integral depois da formatura, está aqui ela de novo, apareceu. Então, o valor a zero é integral de A até B, do intervalo de temperatura, porque ele permite que eu estude alguns processos cuja temperatura varia ao longo do processo. Como a gente fez a nossa premissa inicial, que a temperatura era constante, foi a premissa 2, então eu tenho aqui que o meu DT não variou. Então, desde o início do processo, tempo zero até o tempo final de 3 minutos, a temperatura não variou. Então, isso vai permitir a gente dar um tratamento matemático mais simplificado, onde o valor sobra zero fica sendo o produto da letalidade pelo tempo do ciclo. Importante, esse tempo é em segundos. Então, como é que ficaria aqui? A letalidade, eu arredondei para 49, o tempo de 3 minutos vezes 60 segundos, isso me permite chegar em uma letalidade de 8.816. Se eu dividir esse 8.816 por 60, eu vou ter ela em minutos. Eu estou com ela em segundos, então vai dar aproximadamente 147 minutos. A minha referência é 80 graus por 10 minutos. E o ciclo que a gente escolheu, o nosso ciclo, o ciclo do Thales, na verdade, 3 minutos. Interpretando finalmente, ou seja, o ciclo que a gente desenvolveu, ele equivale a fazer o ciclo padrão, 80 graus, por 147 minutos. Vocês vejam quão letal é esse ciclo. Para eu, o ciclo de 97,9 graus Celsius por 3 minutos equivale ao ciclo de 80 graus por 147 minutos. E aí, o que você achou? Dá para confiar agora? Acha que é válido? Eu queria que você fizesse um cálculo simulando um ciclo de 105 graus numa autoclave. O ciclo que a gente fez, como a tampa não tem uma vidação muito boa, a gente está trabalhando praticamente a pressão atmosférica. Quando você coloca num vaso de pressão, você consegue gerenciar muito melhor a 105 graus, 102 graus, dependendo de onde você estiver em relação ao nível do mar, a autoclave vai conseguir gerenciar esse sistema muito mais fácil. Então, eu queria que você fizesse esse cálculo, tirasse suas conclusões, deixasse no comentário. E eu quero agradecer mais uma vez ao Tales, o pessoal da Farma. Vou deixar na descrição o endereço do site, para quem quiser fazer um contato, fazer alguma consulta. Então, é isso aí, pessoal. Se vocês estão gostando, estão achando que esses vídeos ajudam, aumentam a relevância da nossa contribuição dos profissionais de engenharia clínica nos hospitais, na indústria, no mercado da comercialização, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo e, no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo.